É apenas para ratificar o convite, então, dia 5, que vocês estejam lá também para comemorar conosco. Obrigado. E restam ainda alguns convites, aí poderão ser adquiridos no local, lá no Bourbon Country e também no site uhu.com. Perfeito. E a nossa saudação, nosso carinho a todos que já compraram o seu ingresso e quem não comprou, aproveite e comprar. E estaremos comemorando festivamente 55 anos de plenas atividades artísticas, muitos bugios, muitas vaneiras, muitas falsas, muitos shots, muitas canções, muitas alegrias e poucas decepções. Façam aquela e milhares de pessoas felizes agora, por favor. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era um domingo, clareava o dia, puxei o bingo e o povo reuniu, joguei os trastes, o lombo do caura, poxorei e ativei um abertio. Asse me aponta da bota no estriu, algum gaiato por perto sorriu. Ainda disseram comigo eram oito, que bolheu a perna, montou e caiu Saltei no longo e gritei pro povo, este será o último desafio Tordilho negro errava na espora, por vinte horas ninguém mais ouviu É mais ou menos assim que vai ser o dia cinco Na próxima quinta-feira O Bourbon Country, cinquenta e cinco anos oceanos para o Brasil Nasci na pampa azulada e da minha terra sou o peão Estampadinho de um campeiro que foi criado em galpão Gosto com cheiro do campo e do sabor do chimarrão Gosto com cheiro do campo e do bravo e do bravo e do bravo Ainda um sucesso que vai estar no DVD dia cinco de outubro por Bourbon Country Abre o fole e te humilhia Da tua gaúcha emoção Esbanja a imensa poesia Na garita do coração Ouça a gaúcha a qualquer momento Abre o fole e te humilhia Abre o fole e te humilhia